A princípio, compramos um apartamento E durante a construção dele, olhávamos as plantas E eu, nesse tempo, fui imaginando como seria o apartamento E assim que ficou pronto, fui em diversas lojas E na House Descartes, eles aderiram à minha ideia Lógico, deram a opinião deles, mas se juntaram à minha ideia E isso foi muito importante, a minha parceria com eles Eu sabia que a minha sala tinha que se unir o cinza com o lilás, que era o que eu queria E a princípio, nós escolhemos lá na House Descartes um papel liso No qual eles me sugeriram um papel mais parecendo um grafiato Que é esse que está atrás de mim E unimos o tecido da poltrona Também colocamos aqui na sala a cortina E a cortina foi uma história muito interessante na House Descartes Porque eu queria uma cortina motorizada E ficou dentro do que eu queria O Lavabo foi também, a gente uniu o tom de cinza e lilás E pusemos um pouquinho de preto E a sugestão delas é o dourado Unindo ao lustre, que tem um tom de dourado também Em que a composição ficou muito bonita Um dos quartos eu sabia que eu queria o tema de Nova York Foi uma viagem inesquecível na minha vida E elas conseguiram achar esse tema Que eu achei muito interessante A foto ficou muito legal Que seria o pôster de Nova York Agradeço aos Decor por ter comprado a minha ideia E por ter feito tudo com muito carinho Realmente eles cumpriram com todas as entregas Eu continuo indicando E com certeza ainda vou muito à House Descartes E com certeza ainda vou muito à House Descartes